E aí pessoal, hoje vou mostrar para vocês a Smauks NFT. Esse token hoje está custando 4 centavos de dólar, está tendo uma queda aí, porque o Bitcoin está tendo uma queda também, então está tendo uma queda de 4.45%. Esse token tem a auditoria da Certique, tem o market cap de 1.707.000 dólares. Tem o supply aqui, muito interessante, fornecimento máximo de 100 milhões de tokens. Vou mostrar agora para vocês aqui, o Twitter deles. Aqui abriu, plataforma de lançamento de várias cadeias para projetos GameFi, Metaverse, DeFi, NFT, NFT Marketplace. É um projeto bem interessante. Aqui tem uma comunidade forte, aqui 80 mil seguidores, é uma comunidade grande já. Aqui, vou mostrar para vocês aqui, está carregando ainda. Aqui foi criado agora em março de 2020, quer dizer, não tem nenhum ano que esse projeto foi criado. Vou mostrar para vocês agora o site. Aqui, eles mostram na página inicial, que é a auditoria pela Certique, certificado pela Certique. Aqui, criar NFT, ganhe smogs, presença aleatória de token NFT. Taxa mais barata, as taxas para transações feitas na Binance Smart Chain, são muito mais baratas do que de outras redes. Taxa mais barata, transação rápida, as transações no Binance Smart Chain, ocorrem em um tempo muito curto e você economiza tempo. Cria o seu NFT. Cria o seu NFT exclusivo, muito fácil. Cria o seu próprio token NFT em um minuto. Isso aí, é uma plataforma diferenciada. Todos os seus dados estão seguros com o blockchain. Smogs NFT Marketplace é completamente um projeto DeFi onde os dados são armazenados no blockchain. Aqui, ele vai mostrar aqui o site, aqui os parceiros e patrocinadores. Tem vários parceiros aqui, vários patrocinadores. Você está pronto para vender seus ativos? Crie seu próprio token NFT. Toma segundo o seu lugar no mundo da NFT. Todos os dados e transações são seguros com o blockchain. Transações baratas e rápidas. Intercampus. Isso aqui são as corretoras que já aceitam fazer swap ou transações com o Smogs. Vou mostrar para vocês agora aqui. O que é Smogs NFT? Os Smogs e Marketplace é um mercado de DeFi, governança e ecossistema NFT personalizado completo. O que é token NFT? Um token não fungível é uma unidade de dados em uma razão digital chamada blockchain, onde cada NFT pode representar um item digital exclusivo e, portanto, eles são intercambiáveis. Os NFTs podem representar arquivos digitais como arte, áudio, vídeo e outras formas de trabalho criativo. Posso usar o token Smogs ao criar tokens NFT? Você pode usar o token Smogs para gerar tokens NFT. As mesmas moedas também estão disponíveis para comprar tokens NFT. Smogs e NFT trabalham com contratos inteligentes totalmente descentralizados. Uma das diferenças de outros mercados é que ele envia presente NFT token para seus usuários aleatoriamente. Além disso, como funciona na rede inteligente da Binance, as taxas de transação é a mesma coisa que eu li antes, mas vou ler aqui de novo. São muito baratas. Ao criar um token NFT no Marketplace, você pode aumentar seus ganhos ganhando tokens Smogs. Posso enviar tokens em NFTs como um presente? É porque já foi dizendo que sim, né? Não estou me impressionando, é porque nessa parte que eu acabei de ler já confirmou que sim. É um projeto onde você cria NFTs. É uma boa porque muitas pessoas falam de NFTs em forma de comprar, mas não você para criar e você mesmo vender. Então, eu acho esse projeto aqui interessante. Eu acredito que a média e longo prazo tem como dar certo sim. Sendo bem administrado, tem tudo para dar certo. Ele tem um projeto aqui também de fazer pool e também farm com ele. Eles têm as piscinas, os pools deles e também a modalidade de farm. Vai rendendo as cripto das móveis. Eu acredito que esse projeto, a média e longo prazo, tem futuro sim. E vai ter uma boa valorização daqui para frente. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais.